MÚSICA Licença, que agora o bondi tá passando Ostentando, desnado do ano Ninguém sabe quais são os meus planos Que eu vou aplicar É, hoje eu sou a bola da vez Na suíte quero ir com três Mina top também é atraente pra eu abusar É assim que ela se apaixona No meu lance só pegou carona Disse até que eu sou bom na cama O que vou falar é Comentou várias suas amigas Só que tu nem imaginava Que a fonte que você bebeu Elas querem provar Provocante, tinha um jeito diferenciado Elegante, da cor do pecado Ela sabe que eu sou enjoado Mesmo assim que tá é Baguncei a mente da bandida Quer de novo, vai entrar na fila Porque tuas amigas também quer provar De um jeito diferenciado Elegante, da cor do pecado Ela sabe que eu sou enjoado Mesmo assim que tá é Baguncei a mente da bandida Quer de novo, vai entrar na fila Porque tuas amigas também quer provar Licença, que agora o bonde tá passando Ostentando de nada do ano Ninguém sabe quais são os meus planos Que eu vou aplicar Hoje eu sou a bola da vez Na suíte quero ir com três Minha top toma é atraente pra eu abusar É assim que ela se apaixona No meu lance só pegou carona Diz até que eu sou bom na cama O que vou falar é Comentou várias suas amigas Só que tu nem imaginava Que a fonte que você bebeu Elas querem provar Provocante, tinha um jeito diferenciado Elegante, da cor do pecado Ela sabe que eu sou enjoado Mesmo assim que tá é Baguncei a mente da bandida Quer de novo, vai entrar na fila Porque tuas amigas também quer provar De um jeito diferenciado Elegante, da cor do pecado Ela sabe que eu sou enjoado Mesmo assim que tá é Baguncei a mente da bandida Quer de novo, vai entrar na fila Porque tuas amigas também quer provar Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação ZikaFunk